Muito bem galera, hoje eu estou armando uma das maiores trollagens do século, olha só, eu vou falar pra minhas duas amigas que eu vou meio que em viagem de trabalho, eu vou ficar um tempinho fora né, e depois eu vou chegar e pedir pra elas cuidarem da minha casa, porém, eu galera sou um dos maiores espiões aqui de todo o Minecraft, entendeu? Eu tenho aqui na minha mão, galera, todo o controle da minha casa, eu consigo espionar elas e uma das coisas mais divertidas é isso daqui galera, que eu ganhei em umas missões via de espionagem, olha só, eu consigo ficar minúsculo galera, eu vou usar essa tática pra meio que espionar as minhas amigas, o que elas vão fazer na minha casa enquanto eu estiver fora, beleza? Vamos lá, vamos espionar elas, eu acho que elas já devem estar chegando, mas peraí, peraí que eu tenho que abrir o armário, abre o armário que eu esqueci de pegar esse dispositivo que me transforma, normal, uuuh, caramba, ó, deixa eu ver galera, a câmera da frente está mostrando que elas já estão ali, bem na portaria de casa né, aqui eu consigo ver tudo, consigo ver o Donnie Júnior, é verdade galera, elas não só vão cuidar de casa, como também vão cuidar do Donnie Júnior, que é o meu cachorrinho, aí que são as câmeras, dá pra ver tudo certinho, e elas duas já estão ali esperando para ser, troladas, bora que bora galera, tá, vamos lá, deixa eu fazer minha senha aqui, 12 e 45, opa, 12 e 45, e vamos sair, elas não podem descobrir esse meu lugar de espionagem galera, senão elas já vão sacar tudo, beleza? Tá, eu já peguei tudo, na verdade, deixa eu, depois eu pego né, depois eu pego, vamos recepcionar elas primeiro, vamos lá, deixa eu... Donnie, Donnie, gente, calma lá, calma lá gente, calma gente, peraí que eu tô... Tá frio, tá frio, tá... Oi minhas amigas, oi Donnie, quanto tempo, tudo bem, tudo bem, você trocou de casa de novo gente? Eu troquei de casa de novo, ó, aí que tá, Sofie e Natália, é, ó, vem cá, eu preciso falar com vocês, senta aqui, vocês duas sentem aqui no sofazinho, é, beleza, Eita, fica um império, fica um império, tá sentando tudo errado aí, ó, mas enfim, ó, Sofie e Natália, eu tenho meio que uma missão pra vocês duas, beleza? Olha só, vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Sim, sim. É uma maletinha de trabalho, beleza? Eu vou viajar e vou meio que deixar vocês duas no controle de casa, vocês conseguem? Não acredito, só eu e a Sofie aqui na sua casa, nós vamos sozinhas? Calma, pera, Sofie, já volta aqui agora, pera, tá, tudo bem, é pra vocês querem em casa, porém, é pra cuidar de boa, entendeu, tranquilo? Ah, tá, tá, pode deixar. Óbvio, né, eu e a Sofie, a gente é muito responsável, a gente sabe cuidar de uma casa, licença. Ô, irmão, só um minutinho assim. O quê? É, se você chegar e a casa estiver pegando fogo, você vai nos demitir? Com certeza, né? Ó, aqui eu... Sofie, olha esse banheiro. O quê? Que enorme. Ai, meu Deus. Gente, vem cá, vem cá. Então, eu vou te abrir a porta pra vocês já, vem. Não, não, pera, 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 gente, calma lá, eu não vou embora agora, vem cá, vem cá, me segue. Ó, vem cá, me segue. Fala sério. Porque eu preciso falar uma coisa pra vocês, quer ver? Me sigam aqui, porque eu preciso mostrar, tá? Aqui tem a área de jogos e tudo mais, que vocês podem se divertir. Ai, que legal! Olha a minha saia! Que legal, mas eu vou jogar. A gente vai jogar muita sinuca. Agora, vem cá, me segue aqui, galera. Vem cá, ó, vem por aqui. Aqui é o lugar onde estão meus carros e tudo mais, né? Pode vir pra cá, pra cá. A gente vai poder usar? Cadê a chave da moto? Só por segurança, né? É, por segurança. A casa vai pegar fogo, a gente consegue salvar a moto. É, não, mas não vai pegar fogo. É, não vai pegar fogo, mas se pegar... Tá, gente, vem, 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 só me segue só, que eu já tô fechando aí, já. Ah, vem logo. Ó, agora, uma das coisas mais importantes também, que eu preciso que vocês cuidem é... Ovelha! Não da ovelha. Do Doni Júnior, olha só. O Donizinho Júnior, ele tá aqui, tá vendo? Que fofinho! Que bonitinho! Ai, a gente vai cuidar muito dele. Que bonitinho! Olha que bonitinho! Toma aqui, ó. Eu dropei um, né, uma lacinha aí pra vocês cuidarem dele. E beleza. Ah, minhas amigas, eu vou meio que ir embora já. Tem a piscina aqui também pra vocês ficarem. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu te perguntar aqui um negocinho. Esse aqui é bolo, bolo pra ele? É, o bolo no chão é pra ele, tá? Ah, tá. É pra ele. É a comida dele. Então, amigas, ó, fiquem cuidando do... Fiquem brincando um pouquinho com o Doni Júnior aí, que eu já volto, tá bom? Tá bom. Tchau, gente, até mais! Tchau, Doni! Caramba, agora chegou a minha grande hora, galera. E nesse tempo que elas estavam aqui, eu pendurei meio que vários microfones. Ah, vocês estão ouvindo ela, galera? Eu pendurei vários microfones nela. E a gente vai poder ouvir... Eu vou passear com ele. Ai, ai, gente, ó, peraí, que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui, galera, ó. Agora chegou a parte mais da hora de todas, galera. Primeiro de tudo, que eu consigo espionar eles, elas aqui de longe, quer ver? Deixa eu só achar a câmera. Vamos na piscina. Olha ali. Vamos. Olha lá, gente. Eu vou dar um tibunzinho aqui. Meu, elas vão pra piscina. Eu tenho uma câmera na piscina, galera. Cadê a câmera na piscina? Cadê a câmera na piscina, gente? Meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que... Ai, nada, eu esqueci. Cadê a câmera na piscina? Essa piscina do Doni é incrível. Não, fala sério. Ai, a câmera na piscina, cadê elas? Cadê elas? Elas não vão entrar de novo? Vão dar um tibun? Cadê? Tá, como eu sou corajosa, vou entrar de novo, viu? Olha lá elas ali. Mano, elas estão brincando na câmera. Olha lá, olha lá. Meu Deus, sério. Eu acho que eu não sei nada. Galera, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá e vou meio que ficar bem pichitico e vou espionar elas. Vamos ver o que elas vão fazer. Vamos jogar um pouco de sinuca. Eu ia falar isso agora, eu te amei pra falar isso. Eu quero muito jogar. Elas vão jogar sinuca, gente, pera. Essa casa é tão grande que eu nem lembro como que vai pra lá. Segue, segue que eu sei, segue que eu sei. Gente, olha que da hora. Elas estão vindo aqui jogar sinuca e eu tô bem aqui perto. Vai ser perfeito. Pera, deixa eu destransformar. Vou ficar pichitico. Eu acho que sobe aqui, né? Eu acho que sobe aqui. Ai, eu não consegui destransformar. Pera, pera, pera. Ai, galera. Vamos tentar. Vai, tem que ir rápido. Aqui, vem, 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 vem. Elas nem vão me ver, eu vou ficar aqui. Ai, aqui mesmo. Eu tô na caçapa, gente. É, aí no meio. Elas estão descendo, estão descendo, gente. Ai, 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 ai. Olha lá elas aqui. Meu Deus, sério, que legal. Olha elas ali, gente. Eu vou começar, vamos começar. Olha ela. Ai. Meu Deus, ela quebrou, gente. A mesa de sinuca, mano. Legal, ele vai chegar de viagem. Sof, não. Eu vou pedir agora uma nova mesa de sinuca pro Doni. Eu não vou deixar, não vou decepcionar ele. Vai lá no computador dele, vai lá no computador dele. Mas antes, vou precisar usar o banheiro, fica aqui. Ela vai usar o banheiro, galera. Eu tenho uma câmera aqui. Vai lá, então. Vamos ver se a Nath vai soltar uns punzinhos aqui no banheiro. Pera, deixa eu pegar a câmera ali. Ali é a câmera do banheiro, gente. Olha lá. Ai, meu Deus, como eu sou linda. Aí ela tá se vendo no espelho. Olha a da Sofia ali, intrometida ali. Olha lá. Olha aqui. Oi. Oi. Ah, pode ir. Eu não tô fazendo nada. Ah, tá. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, olha, eu vou fazer assim. Eu tô aqui assistindo TV. Tô aqui do lado, viu? Tá. Olha, gente, como eu sou linda no espelho. Ai, eu não posso. Eu tenho que ficar aqui, ó. Eu tenho que me transformar aqui mesmo. Vai, ela não me viu, não me viu. Boa. Tá, vai, vai. Pera, pera. Eu acho que ela... Eu vou lá. Ai! Ela fechou a porta na minha cara, mas eu consigo passar pela frestinha. Eu já falei, eu já falei muito no espelho. Vamos lá. Olha, a Sofia tá no banheiro. Galera, vamos lá. Eu vou... Que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Oxe, é... Sophie? Oi? Galera. Sophie. Você quer usar? Pode usar. Tá bom. Nossa, a Sofia... Meu Deus! Sofia do céu! Salva a alma, porque o corpo tá podre. A Sophie, mano, ela usou o meu banheiro. Meu Deus, Sofia. Não, a mesa de sinuca é o de menos, né? Porque você acabou com o banheiro todo. Calma, calma. Eu vou comprar um cheirinho e vou passar no banheiro. Peraí, peraí. Só um minutinho. Passar cheirinho no banheiro. Oi, você não vai adiantar não. Meu Deus do céu. Tô aqui pedindo a sinuca do... A mesa de sinuca do Doni pela internet. Tá. Então, rapidão, porque eu tenho que gravar uns stories pro meu isso, hein? Eu não vou fazer. Caramba. Ai, já sei. O quê? Fale, 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 fale. Eu vou dar uma voltinha e conhecer outros lados da casa. Gente, meu Deus do céu. Peraí, eu vou desativar agora os microfones dela. Peraí. Desativei aqui do meu vídeo. Meu, caramba. Essas meninas, elas estão usando toda a minha casa, meu. O que é isso? O que elas estão fazendo? Deixa eu ver agora. Eu tenho que tomar cuidado pra elas não virem aqui. Elas estão subindo. Opa. Deixa eu me esconder aqui, pelo amor de Deus. Calma. Tá, deixa eu ver onde que elas estão agora, galera. Ai, a Sofia tá... Ela entrou. Ela entrou. O que ela vai fazer? Pera, ela parece que tá assistindo. Ai, olha isso. Ela botou um filme pra assistir ali. Calma aí, galera. Eu vou virar pequenininho e vou lá ver ela. Será que eu consigo passar pela frechinha aqui? Calma. Não dá. Boa, boa. O que que ela tá fazendo, meu? Eu vou ativar de novo o som aqui delas. E vamos ver. Pera. 3, 2, 1 e... Cliquei. Foi. Ai, ai, que filminzinho bom, hein? Oi, Sof. Tava tentando funcionar a moto do Doni, mas não acho a chave. O quê? Se quiser, pode continuar aí assistindo o filme, tá? Eu vou gravar, já eu vou. Tá bom. Que filme que é esse que a Natália tá assistindo, meu? Meu Deus do céu, galera. Oi, oi, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vim fazer um tour na casa do Doni. Então vamos lá, vamos lá. O que que a Sof tá falando? Aqui é a sala, tá vendo? A Natália fugindo. Ela tá filmando, velho. O que é isso? Aqui é o banheiro, tá vendo, gente? É bem legal, aqui é a casa do Doni. Ela tá filmando, velho. Tem casa do Doni, ô Sof. Essa casa é... Nossa, a gente comprou ela, né? Ah, é, galera. É o seguidor. Ah, não. Não, não. Pera aí, vamos botar. Vamos botar elas. 3, 1 e... Galera, mano, eu acabei de ouvir a Natália falando que a casa é delas. Meu Deus do céu, mano. Que pilantria. Ela tá fingindo que a casa é dela, gente. Pera, deixa eu... Deixa eu me transformar aqui rapidinho. Deixa eu... Ai, pera que elas não podem me ver. Ai, a Natália tá chegando. Meu, elas estão falando que a casa é delas. Que não acredito. Oi, amiga. Tudo bem? Então, é que os meus pais foram viajar e eu tô aqui sozinha em casa com uma amiga. Pra cá hoje trazer a galera da sala, tá bom? O quê? Não, fechou, então. O que que é isso, a Natália? A Natália tá falando de fazer uma festa. Cadê você? Ai, meu Deus. Oi. É, eu tive uma ótima ideia. É, eu chamei algumas pessoas pra gente fazer uma festinha aqui hoje. Natália. A gente tem que ver se a mãe deles vão deixar. Natália. Sof, vai ser uma coisa muito íntima. A casa não é nota. Mas... Eu não quero ser demitida. Meu Deus. A gente não vai ser demitida porque o Doni não vai nem descobrir. Tá bom, duvido. Você sabe como que é o Donatello, né? Você sabe. Galera... Ah, o Doni também nem é tão esperto assim. Desliga essa TV, menina. Meu Deus, galera. Não, eu vou chegar aqui. Eu vou te transformar agora. Eu vou chegar e vou dar uma bronca nas duas. Nas duas. Primeiro que elas nem cuidaram do Doni Júnior, né? Primeiro que elas nem cuidaram do Doni Júnior. Bom, vamos dar uma olhada no Doni Júnior, né? Ah, agora tá indo. Agora ficou de noite. Ah, meu Deus. Agora que ficou de noite. Ah, eu tô indo por aqui. Ó, agora que ficou de noite. Eu vou fingir que eu cheguei, quer ver? Ai, deixa eu colocar aqui comigo. Oi, gente. Galera, oi. Oi, Doni. Tudo bem? Nossa, você chegou rápido, né? É. Ô, Doni, Doni, calma, calma. Eu tenho uma coisa pra te contar. O quê? Que tal nós ir pro shopping amanhã? Por quê? Nada, não por nada. Porque, assim, você chegou de viagem agora, né? Tem que ir pro shopping. É, eu vou... Não, eu vou dar uma olhada na minha casa aqui pra Doni. Não, não, não precisa. É, amiga, é, cancela a festa. A minha mãe acabou de chegar aqui, teve um... Natália, Natália. Não precisa, não precisa. Natália, o que você tava falando aí de festa? Ah, é, da festa que vai ter final de semana que vem, né? De forma cura. É, gente. Vamos pra lá, vai. Vai, Doni, vai. Calma, calma. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam usando a casa, minha casa, pra fazer uma festa. Vocês iam usar pra isso mesmo? Que? Não, não. Nunca. Até parece que a gente ia ter coragem. Eu briguei com ela. Eu briguei com ela. Mentira, só que você tupou. Você gostou da ideia. Tá bom, tá bom. Parou. Eu vou fazer o seguinte. Parou de briga, entendeu? Muito obrigado aqui por vocês. Não, 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 não. Não quero ouvir mais nada. Não, 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 não. É negativo. Não, não quero ouvir mais nada. Mais nada, nada, nada. Ó. Muito obrigado por vocês duas cuidar aqui de casa. Tudo bem? Ah, se eu estragou o seu banheiro. O quê? Deixa eu ver. Meu Deus, que fedor. Meu Deus do céu, caramba. Eu não vou indo embora. Ó, Dona, vai indo embora vocês. Muito obrigado, viu? Tchau, Dona. Eu amei cuidar da sua casa. Ah, a gente esqueceu de dar comida pro cachorro, tá? Ele tá até agora seguindo comer. Tchau. Meu Deus. Dona, eu tava dando juro. Meu Deus do céu. Ai, tá bom, tá bom. Tchau pra vocês. Meu Deus. Galera, que esmerina maluca. Eu nunca mais deixo a minha casa nas mãos dela. Pelo amor de Deus. Agora eu fiz essa espionagem pra ver se eu poderia confiar nelas. E pelo jeito, galera, não dá. Uma queria fazer, né, sei lá, festa aqui em casa. A outra tava explodindo no meu banheiro. Quebraram minha mesa de sinuca. Cara, que loucura, beleza? Mas é isso, galera. O vídeo vai terminar por aqui. Deixa o like se vocês gostaram. E comenta aí embaixo se eu posso fazer mais alguma trollagem com elas, beleza? Um beijão. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!